o pessoal mostra aqui um pouco das minhas mini minissuras não é de dar ração para elas ó são todas bem mansinha essa aqui é bem pequenininha ó mansinha também gente ó como é mansinha elas tem genética de ovos verdes naniquinha olha é uma polaca bem pequena podem ver ó cabe minha mãe é maior do que ela tá vendo muito pequena essa polaquinha ela tem umas perninha maior mas aquela corpinho dela é bonito ela é sura também bota ovos verdes olha só que linda linda mesmo linda galinha aqui tem outros aqui tem uma sebrite frisada ali tem outra sebrite essa é polaca sura né então volte aí olha isso mesmo aqui tem três lados gente esse aqui é o mais velho que eu tenho ó isso aqui bem pequenininho também redondinho que é sura e esse é menor ainda tá vendo isso também é genética de ovos verdes e essa galinhazinha aqui olha só que linda também bem pequenininha gente essa aqui ela saiu de ovo azul mas não bota ovo azul ela é na amiguinha olha só tamanho de uma codurniza muito pequena olha só olha só minha mão maior do que ela cobre ela minha mão tá vendo vocês ver como é bem pequena mesmo beleza e essas são as menores que eu tenho amo todas tem uma frisadinha ali também ó rola quiminha tem tem aquela ali azul né que é uma blue molded ela vai ficar linda tá pintando de branquinho branquinho vai ficar um cinza uma azul com pintas brancas beleza pessoal e aqui a baia dos dos das miniaturas né espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilha com mais pessoas olha muito assim beleza tchau tchau e até o próximo vídeo tá bom pessoal tchau tchau